Novos extintores de incêndio com maior capacidade de combater o fogo serão obrigatórios a partir de amanhã. O extintor é o modelo ABC. O motorista que descumprir a nova lei terá o veículo retido, além de ganhar cinco pontos na carteira e pagar multa de 127 reais. Todos os carros, ônibus e caminhões que saírem de fábrica a partir de 1º de janeiro vão vir com o novo equipamento. Portanto, atenção! Motoristas que circulam com extintores BC ou que possuem o tipo ABC com validade até 31 de dezembro devem trocar o equipamento.